Oi amigas, oi amigos, tudo bem? Então, tudo junto misturado, aqui comigo, pra você que é nova ou nova aqui no canal, eu sou a Sandra, vivo na Suíça e tenho uma linda horta e hoje eu vou estar dando pra você mais uma dica pra você utilizar os legumes da sua horta, dessa vez vai ser a beterraba esse é um assunto que interessa a você? Então já vai deixando o seu like, já se inscreva no canal caso você não seja inscrito ative o sininho das notificações, comente e compartilhe esse vídeo, ok? Vamos pro vídeo? Então vamos lá! Então eu tenho aqui essas beterrabas, né? Que são da minha horta, eu vou estar preparando um bolo que eu recebi a receita de um amigo, tá? Ele mandou uma receita pra que eu fizesse, né? E eu tinha acabado de colher as beterrabas, vamos comigo pro passo a passo? Então vamos lá! Bem, então em uma vasilha eu vou acrescentar as beterrabas, o óleo, o suco de limão e os ovos Bem, eu vou estar batendo no mix, mas você pode estar batendo no seu liquidificador E eu já estou com o forno que já está sendo pré-aquecido a 180 graus, tá bom? O limão é o segredo que vai segurar a cor da beterraba, gente Então já tenho aqui, olha, a beterraba bem batida, tá? Vamos acrescentar aqui o açúcar e vamos misturar bem Agora vamos acrescentar a farinha de trigo Olha que cor fantástica, gente Agora aqui, gente, terminou de mexer bem Vamos acrescentar, né? O fermento Então é acrescentar o fermento e mexer bem até dissolver todo o fermento Aqui eu tenho a forma que está untada com margarina e polvilhei farinha de trigo, viu? Então está aqui o bolo, olha que cor linda, gente Agora vamos levar ao forno por cerca de 30 minutos Ou então você faz o testinho do palito Bem, aqui eu vou estar fazendo uma cobertura, gente Olha só, aqui eu coloquei 250 ml de leite de coco 6 colheres de achocolatado E 50 gramas de margarina, tá? Essa cobertura que eu vou colocar em cima desse bolo de beterraba Bem, então assim ficou o meu bolo de beterraba Isso aqui, gente, é a margarina, tá? Que ficou aqui em volta da forma A forma saiu assim lisinha Agora vamos colocar essa calda de chocolate sobre o bolo Desculpa na hora de virar, gente Eu pensei que estava gravando e não estava gravando, tá? Então assim ficou o bolo de beterraba, tá? Coberto com essa calda deliciosa de chocolate Olha que cor linda que ficou o bolo, gente Olhem, o bolo fica fantástico Não fica com gosto acentuado da beterraba E lembrando que o limão é o segredo pra manter essa cor rosada da beterraba Ok? Pra vocês o meu tchus!